Bom dia, meu povo! Bom dia, Matheus Martoni, Elaine Pedro. Estamos mais uma vez juntos e misturados aqui na madrugada do sua... Rede Globo de televisão? Não, na madrugada aqui do Mais Novela mesmo. Sejam todos muito bem-vindos, esse momento querida. Mãe do Rafael e da Giovanna, estava com saudade de você. Por que quis, menina? Porque eu estou aqui todo santo dia. Agora é mentira. Sábado e domingo eu tenho dado uma folguinha, mas de qualquer maneira você me vê nos stories. Mas eu estou sempre aqui. Do resto do dia eu estou sendo aqui. Hoje, segunda vez, já estive às 18 horas, fiz uma live muito legal com a cantora Jade Beraldo. Para quem não está ligando, o nome é pessoa, ela participou da quinta temporada do No Limite. Ela era do time Teló, foi semifinalista. Atualmente, ela cantava o tema romântico da Giovanna Antonelli em Quanto Mais Vida Melhor. Era aquela música maravilhosa. Do you believe the life of our love? I can feel something inside the same. I really don't think we're strong enough, no. Ou seja, era a voz dela, não a minha horrorosa. E hoje ela canta as aventuras da Guta em Pantanal. Uma novela, uma música sensacional chamada Desapegar. Então a live está salva aqui, vai conferir. Então hoje, aqui pela segunda vez, vamos falar de Power Couple, de No Limite, de Rodrigo Mousse, de Pantanal, da Sofia Valverde, da Carol Nakamura. Muitos assuntos para a gente falar hoje, nem sei se vai dar tempo de falar de tudo. E é isso mesmo, Luiz já trazendo aqui essa grande novidade. Vou começar pelo No Limite, porque o No Limite é mais curtinho. É um programa que não exige muitos comentários, muitos babados, muito. Quinta, eu não sei, Matheusinho. Eu tinha pré-marcado uma live com alguém de cara e coragem, mas que a pessoa não confirmou até hoje, eu também esqueci de cobrar. Amanhã eu vou cobrar, então se desrolar eu aviso para vocês. E Matheus ficando, que raiva, diz a Elane Pedro. Eu bem feliz. Quem foi eliminado do No Limite hoje foi o Vanderlei. Mais uma derrota da Tribo Sol. Tribo Sol que vinha de vitórias exuberantes. Perdeu mais um participante. Agora só tem uma diferença, um participante só de diferença para a Tribo Lua. O episódio de hoje foi o episódio 21, dia 21, na verdade, episódio do dia 21. A Tribo Sol conseguiu dar uma virada na Tribo Lua. Luizinho Valdez venceu a prova do privilégio. Mais uma prova muito boa. As provas no Limite todas estão muito boas. Apesar de eu estar achando que tem muito excesso de montar a quebra-cabeça. Mas, de qualquer maneira, é uma forma de exercitar a mente mais do que o corpo. Oi, Maria Lúcia Ramos, bem-vinda. Então, a primeira prova do Furi Vilege foi muito boa. Ganharam muita comida, ganharam uma feijoada e deixaram a Tribo Lua furiosa. Eu gosto da Tribo Lua, amo um deboche. É, eu, apesar de todo mundo saber que eu gosto muito do Matheus Pires, da Tribo Sol, eu gosto da Tribo Lua. Eu gosto daquele jeito deles mais brincalhões, mais debochado. E, de qualquer maneira, a gente tem um pouco de tendência de querer torcer sempre para quem está perdendo. E a Tribo Lua andou perdendo bastante. Então, você viu a imundície do cartolouco, ele se alimenta de meleca do nariz. Graças a Deus, não vi, Luiz Valdez. Obrigado, meu anjinho da guarda, que me poupou dessa obscenidade, dessa nojeira. Tivemos uma prova de imunidade, tal, sim, Maria José, obrigado. Muito difícil. Era uma prova parecida com a qual já tinha acontecido, em que eles precisavam atravessar uma plataforma à outra, em cima de pilares sustentados. Olha, eu tenho uma imagem aqui. Era uma prova que o Lucas, da Tribo Sol, tinha feito muito bem. Então, ele estava muito seguro para fazer essa prova e se ofereceu para fazer, que era uma coisa teoricamente simples. Você tinha a Patrícia Ângelo, bom dia. Eu marquei live com a atriz que faz a Darcy Vagas de Além da Ilusão nas segundas, 20 horas. Ai, que bacana, que legal. Vou assistir. Então, eles tinham que atravessar isso. Olha, metade dos participantes segurava essas barras e quem estivesse em cima tinha que se equilibrar em cima delas para atravessar isso. Simples, né? Aparentemente, muito simples. A Tribo Lua foi mais esperta e colocou o menor para ficar em cima. Exatamente. Mas eu acho que além de ter colocado o menor, colocou o índio, o Genaron, que além de menor, ele é muito ágil, ele é muito habilidoso, ele é muito esperto. E quem ficou na Tribo Lua foi o Lucas, que é também esperto, não é dos mais pesados. Eu teria botado a menina, a Tiem, para tentar fazer essa trajetória. Eu acho que ela mais leve seria mais fácil segurar. Isso era feito dentro do mar. Essa lagoa, ela era pantanosa, ou seja, você para segurar aquilo, você acabava escorregando. Em alguns pontos da trajetória, tinha correnteza. Então, você tinha que ter força e equilíbrio para segurar aquelas barras para a pessoa atravessar. A pessoa tinha que ter equilíbrio e força para não cair. O Lucas da Tribo Lua foi uma desgraceira. Ele não conseguiu chegar nem na metade do caminho. Ele caía o tempo inteiro. A Tribo Lua, que é uma tribo muito orgânica, muito forte, em uma ideia de estratégia, não conseguiu se acertar. A Elane Pedro botaria o Wanderlei lá em cima. Talvez tivesse sido uma boa opção mesmo. Mas o Wanderlei, inclusive, que era um rapaz forte, que poderia segurar as plataformas bem, ele acabou se desentendendo várias vezes com a Tiem. Os dois brigaram. Isso foi desestruturando o grupo. E à medida que a Tribo Lua foi atravessando com muita inteligência, com muita perspicaz, em nenhum momento o Genarão caiu, isso deu uma desestruturada ainda muito maior na Tribo Lua. O Genarão atravessou essas duas plataformas numa classe, numa categoria. E aí depois era muito simples. Eles tinham que... O Genarão continuava lá em cima. Os outros tinham que levar as plataformas que eles seguraram até a praia, voltar, subir, todos eles ficarem no alto daquela plataforma, e contar até cinco. E aí a Tribo Lua ganhou mais uma prova de eliminação. Ou seja, Pires, Matheus, o desafeto de Elane e Pedro corria o risco de sair, porque muita gente ali tem ranço dele. Por outro lado, o Wanderlei também tinha muito ranço dele, porque ele, apesar de ser excelente de prova, ele era péssimo de estratégia, ele era péssimo de inter-relações. Então ele não conseguia se relacionar como grupo, enquanto indivíduo. Ou seja, na hora da prova, ele era muito bom, muito participativo, mas na hora de convivência lá dentro, ele não conseguia. É uma deficiência que ele tem. Algumas pessoas são assim. Algumas pessoas têm dificuldade de convivência. Não de trabalho, mas de convivência em grupo. Isso causava um afastamento dele. E por conta disso, ele se tornou um alvo fácil. Tanto que ele recebeu seis votos, se eu não me engano, se eu contei direitinho. O Pires recebeu só um. E a Ninha, que eu tenho um pouco de ranço dela, também só recebeu um. A tribo só foi ruburra em tirar o Wanderlei e deviam tirar o Matheus. Para de implicar com o bebezinho, Elaine Pedro. Matheusinho é o nosso amado, o nosso querido. É o nosso malvado favorito. Que ele é vilão, meio vilão, mas eu gosto dele. Ele é muito bom de montar quebra-cabeça. Já provou isso em várias provas, mas não implica com ele, Elaine. E com isso, No Limite, está mantendo um equilíbrio muito bom de qualidade entre episódios. Surpreendente, principalmente perto do ano passado, que tinha episódios muito bons, episódios muito ruins. Eu acho que ter dois dias da semana é bacana. O terceiro dia, que é no domingo, a Ana Clara está dando um show. A última entrevista, ela com as eliminadas de semana passada, que foi a Bruna e a Patrícia. Foi ótima. E a Patrícia, um beijo. Luandrade, arquiteto, entrou também. Caris Festas. Gil Alves. Gente, vocês que estão entrando, já entram. A parte do No Limite é que o público não elimina. Essa, para mim, é a única parte boa, William Couto. Para mim, essa é a maior graça do No Limite. Eu não queria nem que o público votasse no final. Porque se tem uma coisa que eu acho péssima em programa é votação de público. Então, eu gosto de... Eu, pessoalmente, prefiro de programa que não tem interferência do público. Então, assim, acho maravilhoso o Power Couple. Power Couple, não. O Masterchef Brasil. Eu, sinceramente, se tivesse interferência do público, com certeza os melhores candidatos já teriam saído. Então, graças a Deus, não tem público, não tem ninguém metendo bedelho, não tem ninguém enchendo o saco. Deixa as dinâmicas triunfarem e que eu espero que no final seja uma prova dinâmica e não votação do público. Olha, Elane Pedro mesmo ia fazer votação para titular o Matheus. Ia fazer mutirão. Edivar Marcolina, eu gostei bastante do primeiro episódio do Cara e Coragem. Eu comentei ontem na live aqui. O episódio de hoje eu não vi porque eu tive a live das seis. Logo em seguida eu recebi convidados aqui em casa. Eu vou ver o segundo episódio daqui a pouco depois do Pedro Bial. No Conversa com Bial, eu vou assistir o segundo episódio. Aí amanhã eu posso falar para vocês do segundo e do terceiro episódio que eu achei. Mas o primeiro episódio eu achei bastante bom. Uma boa apresentação de personagens. Os protagonistas em estado de graça. Ótima química de Paulo Oliveira com o Marcelo Cerrado. Ótima química da Thaís Araújo com o Paulo Lessa. Três de longe interessantes. Mel Lisboa, Ricardo Pereira e o Ícaro Silva que eu acho que ele vai encontrar o caminho dele mas eu acho que ele está muito assim na fórmula do personagem. Sou o vilão. Então eu espero que ele dê uma equilibrada nisso mas achei um primeiro episódio bem interessante. O segundo eu não vi ainda. Vou sim eu, Isabel Oliveira vou sim de uma notícia que a gente deu hoje aqui no Mais Novela que vai deixar muita gente desesperada. Coragem novela muito boa de Luizinho Silva Bernardes beijo para você também meu amor eu estava com saudades também. Deu uma subida boa hein. Faz isso não. Lembrando gente dedinho no coração quando vocês entrarem Jorge, eu espero que não tenha interferência eu também de Patrícia e nem no final nem no porque ano passado teve uma votação do público não quero eu quero vitória de dinâmica eu quero vitória de participação estava com saudade de você todo dói da coluna fiquei uns dias de cama oi minha amiga terrível coluna né tem uma coisa que desestabiliza a gente que mexe com o corpo inteiro a nossa coluna afetada mexe com tudo mexe com cabeça com membros mexe inclusive de repente com estômago porque você toma remédio muito forte quando a gente está com dor de coluna alguma coisa na coluna você precisa muitas vezes tomar um remédio muito forte aí ataca o estômago espero que você esteja melhor daqui a pouco quero ver você saltitando em cama elástica nadando dançando até o chão e sacudindo a raba viu feliz da vida porque você merece Jorge, estou adorando a trilha musical da novela das sete diz Bela Oliveira é eu não isso é um detalhe que eu vou reparar hoje então assistindo o segundo capítulo Bela não me chamou atenção pelo menos no primeiro vou ver o capítulo de hoje o que tinha assim de bacana porque não estou dizendo que eu não gostei eu só não não percebi não me chamou atenção mas gostei da sua dica para prestar atenção Jorge, você viu que a Joelma está com covid pela quarta vez está inchada está com uma cara desse tamanho me mandaram uma foto eu achei que fosse uma brincadeira eu achei que tivessem pego a foto dela misturado com o fofão da turma do Balão Mágico a bicha coitada está toda inchada agora sim admiro muito a coragem e a disposição dela porque isso é reflexo da coluna é efeito é sequela da coluna sequela da covid eu se fosse ela não estaria sacolejando não indo a show indo a programa de televisão fazendo nada estaria inquieto quietinho ouvindo as recomendações médicas porque sei lá se isso pode afetar a coagulação dela pode afetar a circulação se esse inchaço todo pode causar uma trombose sei lá eu achei que ela está sendo muito tudo bem que ela deve ter consultado o médico acredito eu mas eu ficava muito na minha casinha não ia ficar levando meu inchaço para ninguém não aquela linha é insuportável ela é a linha insuportável a linha é aquela pessoa que não pode ver o outro comemorando que ela se dói chata 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 muito chata quem vai para DR vou falar já já Leonor já temos duas pessoas na DR dois casais e acho que amanhã é capaz de oi Rosilene Vieira calma eu vou fechar aqui no limite e já falo do Power Couple Brasil eu acho que ficou sabendo que o Vicenzo Rich renovou com o SBT e foi para outras novelas estou sabendo não Lucas Teodosio mas posso apurar e confirmar para você depois mas não estou sabendo nada do Vicenzo Rich é oi Fabi Leão saudades de tu minha amiga como você vai quero ver quando chegar o dia de comer olho de cabra ai adoro adoro esse momento espero que tenha é clichê mas tem que ter é igual chuva de barata no Power Couple gente tem que ter chuva de barata no Power Couple tem que ter comer olho de cabra cocô de cobra catarro de galinha meleca de passarinho ai tem que ter essas coisas nojentas por favor não me decepcione Bonete também é conhecido como Boninho nem fale Jorge operei quatro vezes a coluna infelizmente não melhorou minha filha é o que é hernia de disco em Pantanal Maria está indo tão bem que voltou e voltou a ser fala já já disso Belita são músicas da década de 90 diz Bela Oliveira amiga não reparei vou reparar eu achei que fosse uma brincadeira gente eu não tinha ideia que era a doença dela tanto que até brinquei se eu não me engano com o Zé Davi nossa a Joelma está fantasiada de fofão ele não Jorge já está doente já está com a causa da covid aí eu ai gente ainda bem que eu não postei isso no twitter não fiz nenhuma brincadeira desse nível que o povo ia ficar puto e com razão brincadeira sem graça achei que fosse alguma montagem esses filtros que a gente mistura com as pessoas eu achei coitada mas espero que ela melhore logo quem fez a novela na Globo e na Record foi o Birindeli e o Gabriel Fuentes fizeram nos tempos do Imperador e Reis é o Gabriel Fuentes está em Reis também? olha minha ignorância gente tem que assumir não sabia que o Fuentes estava em Reis Lipin.nex hello sweetheart sim foi diérnia e fibrose desgastou o disco teve que trocar nada melhor vai melhorar dessa vez minha melhor amiga fé vai melhorar tenho certeza reza pra minha irmã ela está com covid ah querido Lucas pode deixar viu pode deixar agora vai ser sempre assim Lu eu ao menos vou tentar é um mix de tudo por isso chama-se junto e misturado então assim olha Vanderlei levou 6 votos eliminado do do no limite e semana quinta-feira teremos mais um episódio mais um desabrochando enquanto isso no seu reality de casais favorito também é o único que é o gente pera aí instantinho que tem um cachorro me chamando aqui pera aí meu filho deixa o papai trabalhar vem pra vem pra cá vem pra cá desculpe gente isso vai ser ao vivo live zoiudo não sei de zoiudo não se doca Jorge estava mal fiquei mal mas agora estou bem de que Cida que que tu teve também mulher pelo amor de Deus aleugênia isso é sempre bom se informar antes de fazer uma brincadeira ainda bem que você não postou ainda bem aleugênia ia passar uma vergonha nossa ia ter a cara esfregada no muro de chapisco Jesse Kitta seja bem-vinda chegou em bom tempo querida eu assisti Eduardo e Mônica aluguei no youtube por 10 reais gostou? eu não assisti ainda mas todo mundo que vê adora então assim estamos em power couple gente passou a prova das mulheres uma prova complicada que exigia muita coordenação motora muita rapidez de raciocínio esperteza Zoiudo foi dar uns beijos ai tomara amiga merece Zoiudão merece uns beijocas né tomara que tenha ido mesmo é poucas meninas cumpriram quando é que vamos combinar que está muito sem graça para o campo é tinha muito briga agora tem briga de menos assim ou seja eles não conseguem dar uma equilibrada a prova das mulheres quem apenas cumpriu a Anne cumpriu e a Anne cumpriu Oi Kelly como é que você está? peguei esta doença maldita mas estou bem ai graças a Deus graças a Deus qual casal você mais gosta João? eu disse que nenhum não gosto de ninguém mas segundo o JN Messias está dizendo eu não gosto do casal mas eu gosto do bumbum do Nandinho gente que bundão Nandinho né Jesus Jesus misericordioso ele podia entrar no chão então assim olha a Anne cumpriu a prova das mulheres e com isso ela e Pelanza ficaram em primeiro lugar no saldo com 76 mil a Gabi do Cartolouco cumpriu a prova também foi uma das poucas que cumpriu a prova a Elisa do Abdala conseguiu cumprir a prova também e a Carol do Mussunzinho cumpriu a prova mas mesmo cumprindo a prova ela ficou em penúltimo lugar no saldo com apenas 23 mil e só foi vencida no pior saldo pelo casal Michelle e Passa que teoricamente já estariam na DR e a única chance deles se recuperarem e não irem direto para a DR pelo saldo seria ganhar a prova dos casais que foi gravada hoje vai o ar amanhã e não foi dessa vez quer dizer já foi já eram edição atuais do casal Power e é isso que eu chamo de vai e vem eles foram do céu e inferno do casal Power até a DR e eu posso estar enganado acho que vão sair as mulheres as Maria pagam muito no pé da Brenda acho não Jessica acho que ela tudo que acontece com esse casal Brenda e Matheus eu sei que é favorito do público as pessoas vão começar a reclamar eu acho muito merecido acho os dois escrotos pra caramba implicantes não gostam tem um ranço então ela perguntou qual o casal que você mais gosta não tem nenhum o casal que eu menos gosto é a Brenda e Matheus entendeu sem dúvida nenhuma é verdade filho Cassila do Tenório vai ser engolido pela cobra na primeira versão aconteceu é na primeira versão aconteceu sim não sei se vai acontecer nessa e o mais velho é o vírus par romântico da Aguta que é o menino que fez o Mosca de Chiquititas Gabriel alguém me pesquisa aí pra mim o menino fez o Mosca nas Chiquititas vai ser o par da ah Zoiudão entrou vai ser o par da da Julia Dallavia da metade da novela a seguir então assim é prova das mulheres vencidas por poucas mulheres e com isso muita gente já se deu mal na prova dos casais de hoje Santana Gabriel Santana obrigado Matheusinho Martoni sempre esperto esperto pra mim muito obrigado ó aí hoje foi gravada a a prova dos casais é o que que aconteceu com os baronesos olha ele se descontrolou após voltar da DR no domingo no domingo na quinta-feira se descontrolou é não conseguiu suportar todo o deboche do Zoiudo destruiu destruiu a janela que tinha lá do quarto do Zoiudo ó do Zoiudo do Cartolouco destruiu a janela do Cartolouco antes disso só tinha ligado pro 14 pra pedir pra sair se ele não tivesse mesmo que ele tivesse não tivesse pedido pra sair ele seria expulso por ter quebrado a janela então foi basicamente isso que aconteceu por onde anda triste que fez a guta não sei não Lu posso ter a menor ideia menino eu te confundi com Cartolouco pode me xingar Zoiudo pode me xingar é eu tô assistindo Masterchef tá terminando já diz Zoiudo será que depois que teve a briga eles resolveram colocar todos pra dormir cedo porque uma hora da manhã as câmeras saem da sala acho que por isso que eles ainda acho que ainda estão acordados diz a Ju não sei não sei que nem teve prova quebra power eu acho que pra acalmar os ânimos domingo nem teve quebra power voltei estava com problemas no wi-fi de casa mas estou aqui com o Jorge amém amigo obrigado Eliezer Cadore então assim prova dos casais vai ser exibida amanhã uma prova bacana era um circuito de rali eles tinham que fazer esse circuito de rali e durante o percurso tinham que decorar as placas que eles encontravam pra depois montar um gabarito ou seja era uma prova que exigia atenção agilidade e rapidez e você acredite se quiser a prova foi vencido por eles Nandinho ficaram em quarto lugar no saldo dos casais atrás de Pelanza Iane com 76 mil Brenda e Matheus com 48 mil Albert e Adriana com 46 mil aí logo depois agora o Aiv e o Nandinho com 45 mil ou seja venceram a prova do casal vão fazer distribuição de quarto vão interferir na votação de amanhã ou seja incrível que esses dois tenham vencido espero que essa vitória dê um impulso no dinâmica deles no jogo porque eles estavam quase plantas praticamente plantas então assim espero que eles ganhem uma nova energia no programa e o Nandinho exiba mais o seu popozão maravilhoso pra gente aliás não só o popozão como o corpo todo garoto bonito pra cacete o ranking da prova dos casais ficou assim em primeiro lugar Ivi e Nandinho pasme gente pasme em segundo lugar Lu e Haddad Lu e Haddad em segundo lugar em terceiro lugar Elisa e Abdala em quarto lugar Anny e Pelanza em quinto lugar Gabi e Cator Cartoloco em sexto lugar Carol e Mussunzinho em sétimo lugar Michele e Passa em oitavo lugar Brenda e Mateus ou seja Brenda e Mateus está mais uma vez na DR já viraram figurinha repetida na DR e vão enfrentar o casal Passa nossa tadinha toda nossa tadinha a voz da City é chata pra caramba nossa mais tadinha a voz da City quem é City Vanessa não sei quem é então assim então já temos Michele e Bruno na DR pelo pior saldo Jorge Ranso Power do Cartoloco de Renata Lima eu tenho Ranso Cartoloco desde a Fazenda não é de hoje não é meu Ranso desculpa mas a voz da Ivi é chata ah da Ivi a voz da chata mas eu acho a voz da Brenda mais chata só não é pior do que a voz do marido da Brenda e assim porque o casal pet é alcoólico aquele daria estupido dele aquilo me irrita Jorge ainda tá chovendo Maria José muito aí my god é muita gente que voz chata nesse programa então assim e a gente e uma coisa a semana realmente foi muito péssima pro Passa e pra Michele eles ficaram em penúltimo lugar na prova do casal se eles ficam em último lugar na prova do casal eles vão eles iam pra DR por estar em último lugar na prova do casal e com isso a pessoa que teria o pior saldo da semana seria Carol e Mussunzinho ou seja se o Passa fica em último lugar na prova dos casais eles ficam em penúltimo só atrás de Brenda e Matheus eles jogariam Carol e Mussunzinho pra DR então assim Carol e Mussunzinho tem que rezar muito porque escaparam no fio de ir pra DR será o fio do casal Passa é gente então assim amanhã teremos a dinâmica com os poderes que o Carelli inventa pra poder movimentar o jogo tem semana que ele inventa bem semana passada ele inventou muito bem com os dois poderes que deixaram o casal Passa em maus lençóis ali mas tem semana que não acontece nada ainda mais se ele oferece dinheiro a pessoa sempre quer o dinheiro e teremos votação com Ibe e Nandinho e Muniz Pelanza e Carol Pelanza e Anne e Muniz Brenda e Matheus já na DR casal Passa já na DR quem vai ser o terceiro casal a entrar na DR? Luana e Haddad quem vota em Luana e Haddad? Anne e Pelanza Gabi e Cartolouco Carol e Michele Carol e Mussunzinho Michele não, sabe quem vai? Adriana e Albert acho muito difícil que Adriana e Albert não vão se juntar a casal Passa e também a Brenda e Matheus e aí eu espero gente do fundo do meu útero sei o que eu não tenho mas se eu tivesse eu queria do fundo do meu útero que saia o casal Passa isso mesmo Zoiudo Albert e Adriana eu aposto que Albert e Adriana é eu acho que vai ser inclusive ah o Nandinho joga muito melhor que a Ivy com certeza né Luzinete vão ser eles e eu acho que corre o risco de ser voto quase unânime é eu acho que Vinandinho devem votar nele Luana e Haddad devem votar neles Elisa e Abdala talvez votem neles Anne e Pelanza apesar de terem feitos as pazes talvez vote neles por falta de opção Gabi e Cartolouco com certeza votam neles Carol e Mussunzinho devem votar neles Michele e Passa devem votar neles e Brenda e Matheus devem ser os únicos que vão votar em Carol e Mussunzinho então teremos certamente essa santíssima Didio querido quanto tempo Didio como é que você vai Laís Ribeiro Blink hello quero ver os poderes de casal pois é vamos ver se os poderes de casal vai ter alguma mudança substancial que seria trocar algum casal da DR aquele poder está sempre rodando atire um casal da DR não bote um casal na DR e esse casal vai ter que salvar alguém ou então tire um casal da DR e esse casal escolhe quem substitui ele eu adoro o que eu estou achando de Adriane e Albert insuportáveis insuportáveis ele não fala coisa com coisa ele não não tem uma estratégia ele se acha mega jogador eu acho ele péssimo jogador só são bons de prova realmente eles são bons de prova está muita panelinha mas Luzinete faz muita parte do show do programa ter panelinha né I'm from USA oh amazing thank you for stay here sweetheart beijo Jorge fala na cara da Joelma você acha que foi um procedimento estético ela disse que não e botou culpa no covid gente eu vou acreditar nela né que é a inchaça da covid inclusive o Zé Davi tem uma amiga que está inchada igualzinha por causa da covid saudades enormes meu amigo querido estou bem está tudo bem aqui em casa também quer dizer está tudo mais ou menos o Didio está mais ou menos mas a gente vai levando tem o ranço de quase todo mundo eu tenho o ranço de todo mundo na verdade é que tem o ranking do ranço que é Brenda e Matheus Adriane e Albert Passa Lu e Haddad Ivi Nandinho Adbala e Elisa aí com isso aqueles que eu vou tendo menos ranço vão ficando pra trás como a Anny e o Pelanza aí tem o ranço de Gabri Cartolouco gente eu tenho o ranço de todo mundo todo mundo todo mundo não tem nenhuma escapatória ali beijo valeu Gênia obrigado por ter passado aqui minha amiga brigadão tá mas a Daniel Betimércio e Matheus que vão pra final com certeza eu acho também que eles vão pra final a Matê a Adidio estão fazendo falta sim eu também tinha ranço dos dois mas essas pessoas rançosas são fazem falta pro jogo sim com certeza é muito corticoide e toma e incha mesmo eu tomo e acaba com a gente é verdade é muito corticoide é verdade que o Power Campo perdeu muito com a eliminação dos baroneses perdeu mas se Deus quiser a quinta-feira teremos o Casal Passa dá uma passadinha aqui fora tá Casal Passa passa aqui fora pode vir até pra minha piscina eu deixo vocês virem que vocês são plantas mas são muito simpáticos Fernando do Masterchef aqui mentira jura nossa que chique Fernando não sei se você já foi embora mas de qualquer maneira beijo me convida pra jantar aqui na minha casa olha que pessoa interesseira interesseiro que horror eu não sou assim gente não sou juro que eu não sou interesseiro é medo da sua lista de pessoas que você peraí medo da sua lista de pessoas que você não vai gostar da Ilha Record da Fazenda não Ilha Record eu pretendo ignorar solenemente pretendo ignorar a Fazenda eu vamos aguardar mas geralmente de uns anos pra cá eu não consigo torcer por ninguém eu tô tendo essa dificuldade eu tenho sempre o meu ranking do ranço que a Brenda fez o favor de copiar o meu ranking do ranço é meu quem aqui frequenta a live há bastante tempo sabe que eu falo o ranking do ranço a live tá ficando mais popular do que Space do Muka ai quem dera eu tive essa popularidade do Space do Muka Space do Muka bomba Fernando faz o jantar pra todos nós olha que maravilha Fernando não sei se você já foi embora correndo quando te pediram pra trabalhar vamos fazer um jantar pro povo da live amigo o que você acha Lucas Teodoro Jorge o pá da Guta não vai ser o Gabriel Santana vai ser o Marcelo Lucas Leto que na primeira versão foi interpretado pelo Tarciso Filho eu também achei Lucas Teodoro mas aí hoje não ontem uma pessoa da novela falou pra mim que ia ser o Gabriel Santana então não sei se eles vão trocar alguma coisa mas pelo que eu entendi até pelo nome do personagem seria o outro menino meu mas vamos aguardar mas o elenco do Hayley Record se for os nomes que estão vazando vai ser babado confusão e gritaria vocês já sabem os nomes que estão pipocando sei não querido não acompanhei não só sei que a Mariana Rios é apresentadora agora o problema não é os personagens serem bons os personagens do Hayley Record do ano passado foram muito bons Pyong Lee Nádia Pessoa Valesca Lucas Maciel o menino do OnlyFans Matheus Costa era um nome muito bom o problema foi duas plantas da mais da mais enraizada manifestação da plantitude ganharem o programa tanto pela parte do público quanto pela parte da dinâmica que a final do programa foi de sorte então assim peguei muito rança esse programa o Matheus ele esteve também hoje ele está fazendo sucesso no OnlyFans Jorginho conta pra gente uma situação embaraçosa que você já enfrentou com algum artista conhecido ai tantas nossa olha já fiquei situação embaraçosa com Roberto Carlos fazer uma entrevista com ele que eu precisava fazer um ping pong ping pong é uma entrevista de pergunta e resposta e ele e eu tive teve uma coletiva eu tive cinco minutos com ele separado então eu queria fazer uma matéria rápida e ele só respondia assim eu falei Roberto fazia uma pergunta longa Roberto o que você acha do sol e ele falava quente e aí eu fui me dando desespero fui me dando desespero fui me dando desespero eu comecei a chorar porque eu precisava entregar eu era estagiário eu precisava entregar uma matéria que eram onze lauda eu não teria material pra uma lauda foi uma coisa muito constrangedora aí ele parou aí ele começou a tentar formular melhor as perguntas então assim mas foi muito constrangedor pra mim porque era muito inexperiente comenta se teremos Joana Machado maravilhosa Denise Rocha péssima Raíssa Barbora coitada adoro mas ela não tem estrutura pro William Record Lisiane Gutierrez Deus que me perdoe e Fabi Monarca não sei quem é nossa é o bagaço do bagaço do bagaço do bagaço do bagaço do bagaço tirando a Joana Machado Jesus I don't speak English very well to speak a long time in life I'm sorry I just speak Portuguese but thank you very much for stay here with us kiss for you mas o personagem Gabriel Santana pelo que eu lembro é o Renato é querido vamos aguardar né porque pode ter alguma mudança vamos aguardar conforme foi eles entrarem na novela eu comento aqui no 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 Laís don't worry about that no it's engajamento I don't know what what means in English engajamento engagement I don't know it's engagement for me thank you very much kiss for you Laís bye é Dulcinha entrou também querida Jorge já deu vontade de xingar algum artista já muitas vontades deixa eu ver se eu já xinguei xingar assim de vai tomar no olho do seu goi da sua goiaba não mas já vários e muitos muitos como também sempre tive muita vontade de abraçar e beijar vários mas já tive vontade sim quem está na DR Morenina por enquanto Brenda e Matheus pela pior performance na prova dos casais Michelle e passa por ter o pior saldo por enquanto são esses dois você gosta do Thaís Araújo pegando segurando adoro adoro casal maravilhoso lindo deram muito bem puta química Fabio Monarco foi do PowerCump 4 se não me engano era bem polêmico ah querido o único PowerCump que eu assisti foi o do ano passado nunca tinha visto o programa e estou assistindo esse por acaso assim mas não sei quem é Joana Machado é vencedora da Fazenda Elaine Cris aquela fazenda que teve Monique Evans foi uma fazenda muito boa não lembro o número mas foi muito foi campeã ah o Didio vai falar foi campeã da Fazenda 4 muito boa Jorge quando vai ser a final do PowerCump eu não sei quando tiver três meses no ar mais ou menos que é antipático da parte dele ele estava cansado ou tem horas que é antipático não ele é assim é o jeitinho dele entendeu não ser muito prolixo e você quando faz uma história quando você faz uma entrevista você quer que a pessoa seja prolixa fale 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 até a língua cair o nosso ouvido gangrenar e ele não é prolixo então foi bem difícil quem causaria na Ilha Record seria saudosa a Heloísa faz sal da Fazenda eu sou péssimo para subcelebridade amigo sou muito ruim até falei isso ontem em uma live eu não faço a menor ideia que a gente seja a Heloísa faz sal faz sal faz açúcar ou faz sol ou faz lua não sei faz tanto tempo que você trabalha com isso que encontrar um artista já não tem mais a mesma emoção você se acostumou acho que se fosse eu desmaiava é eu não tenho assim não tem emoção sim por exemplo até quando eu fiz live com o Lucero fiquei muito emocionado é Deus já entrevistei e Deus vai me ajudar de nunca mais entrevistar essa criatura deplorável já entrevistei mas não quero nunca mais ouvir falar o nome dessa mulher tanto que eu nem pronuncio é essa febre monarca é uma que inventa de tretar com o povo da internet ah entendi vai demorar para outra família do Tenório entrar não vai demorar não vai logo logo está tudo muito antecipado dessa novela Lucas logo logo a família do Tenório vai entrar não sei que dia é o final do Paior Campo gente vai lá em novela olha que delícia Sofia Valverde já voltou a gravar Poliana ela bichinha teve que se afastar das gravações porque encontrou um nódulo no seio e ela precisou fazer uma pequena cirurgia ficou de ressaca de ressaca olha gente só porque eu li a palavra ressaca aqui ficou de resguardo ficou se recuperando e hoje graças a Deus aliás ontem graças a Deus ela voltou a gravar na pele da Poliana o elenco todo ficou muito feliz de ter recebido a maravilhosa da Sofia ela é um doce de menina inteligente muito simpática então fico feliz Sofia seja bem vinda arrasa mais uma vez seu trabalho você é incrível muito talentosa muito gata e quero fazer uma live aqui com você ver se agora tá tudo bem você topa tá meu amor você responde direto agora que você tá firme e forte por favor gente olha só não quero não Didio eu me inscrevi pro BBB 23 já recebi dois e-mails com a afirmação de a fazenda eu não vou não sabe o que eu não vou pra fazenda não sei que eu me oferecesse um dinheiro muito grande muito alto aí talvez eu fosse porque assim eu já trabalho eu já cuido de cinco cachorros uns 17 gatos dois cagados uma calopsita eu não quero sair da minha casa pra ficar cuidando de bicho em a fazenda e aturando subcelebridade desesperada por cinco minutos de fama não vai dar certo acho que eu ia pegar uma panela e meter na cara de alguém ia ser expulso e processado entendeu mas o BBB eu queria muito botar minha barriga imensa naquela piscina e ficar lá vendo o povo tretar entrar numas tretas também aí eu ia adorar é claro que existem artistas realmente deixa a gente emocionado ah isso que eu ia falar fiquei emocionado quando fui fazer live com o Eloísa com o Eloísa Faisal com o Lucero quando eu fiz live com o Nissete Bruno e com a Beth Goulart com o Tony Ramos fiquei emocionado com o Antônio Fagundes fiquei emocionado mas não é uma emoção assim ah meu Deus oi Dulcinho beijo meu amor é aquela emoção ai vou desmai não é uma emoção de felicidade de alegria de adoraria seria uma emoção de fazer live com Glória Pires por exemplo que é uma pessoa que eu nunca entrevistei então eu adoraria entrevistar ou fazer live com Glória Pires morto que Jorge tem pavor pavor botem letra maiúscula pavor gente eu não gosto de pessoas hipócritas preconceituosas então aí só isso já começa tá ela se opera e fica de ressaca só eu gente só eu ela se operou e ficou de ressaca eu só falo quando eu tenho certeza e a série nova da Record Todas as Garotas em mim é esta é terça-feira que vem inclusive na terça-feira que vem eu vou entrevistar uma das atrizes da série que vai fazer a vilã e vai estar também na série Sintonia é da Netflix então durante a semana eu conto quem é Tommy Rasp hoje tá mais quentinho tô até de porta aberta ó tô achando fez um dia muito bonito hoje a hora nublado olha a hora mais com um solzinho mas hoje deu uma esquentadinha aqui graças a Deus e eu quero que queime Jorge as ovelhas são lindas e maravilhosas não amiga são lindas eu só não quero cuidar eu só não quero botar uma galocha e ir lá no meio de limpar cocô de bicho simples assim não quero gente não tem idade pra isso Jorge tem que fazer uma live com a Thalia ai Didio nossa nem sei acho que eu desmaio quando ela aparecer eu caio dura aqui Jorge tá fazendo realmente não faz a sua cara não é o seu tipo de participar de um reality show como Fazenda não nem Fazenda nem o Power Couple Laura Pires é meu sonho mentira Matheus Martoni seu sonho não é a Mariana Chimenez eu achei que você é Mariana Chimenez não acredito que você ainda tem gente que você não fez live tem Laura Pires por exemplo eu nunca entrevistei já estive com ela em festas já falei com ela já conversei com ela agora assim parar pra entrevistar gente eu troco eu tô cada dia pior trocando tudo e o medo deu a menina que eu entrevistei hoje era já a de Baraldo e meu medo de não né Juliana aqui no estinal é um novo talento é um lançamento vocês vão falar o nome Jorge qual foi a entrevista que você fez que ficou marcada em sua carreira ai Cássia eu não tenho como responder isso porque são 30 anos de carreira 28 anos de carreira mas eu vou citar algumas assim olha Pedro Almodovar eu fiquei muito feliz Oliver Stone me deu muita 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 alegria é do Brasil deixa eu ver uma pessoa que eu gostei muito de entrevistar ai não tem como falar falar eu amo aquele pavão da fazenda não gente eu amo os bichos todos eu só não quero cuidar Jorge qual é a sua opinião sobre a Globo em breve reproduzir os remakes Rei do Gado Renascer e Chica da Silva acho péssimo não quero ver remake de mais nada Pantanal tá bom quero ficar uns 5 anos sem ver eu ouvi falar em remake eu quero tramas novas com autores novos com dinâmicas novas tipo Cari Coragem que meu amigo Zoildo acha que vai flopar eu quero coisa nova pra nossa televisão eu não quero nada recauchutado sabe tá bom gente e tem as novelas pra ver vai no Globoplay ver o Renascer ver a outra novela não quero não não gosto boa noite gente peço ajuda de todos pra minha cidade Recife oi Nida tô mandando minhas orações galera outra coisa que tomou muita conta da Thalia eu ia cair pra trás gente Thalia nem sei é o medo foi eu fiquei morrendo de medo de falar Jade Picon medo medo Jade Baraldo eu já tinha escrito errado eu já tinha escrito Jade Beraldo aí eu já fiquei Baraldo 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 e o medo de falar assim mas Jade Picão medo demais acho que ninguém acho que eu também tremeria se conhecesse Fernanda Mochineiro da Thalia Timberg Laura Cardoso já conheço as três entrevistei as três foi maravilhoso eu acho ai eu tomei um susto aqui agora quase que eu desmaei eu tinha lido Alfonso Herrera entrou mas é um Afonso gente se o Alfonso Herrera entrar aqui eu falo te amo te quero vem pra minha piscina agora Jorge BBB23 tem mais seu perfil amigo pois é eu também acho amiga não acho que eu iria ganhar não mas eu queria ganhar ficar lá um bom tempo sem pensar nos meus boletos ia ficar muito feliz Divino Quebradeira gente amei esse nome Divino Quebradeira gente amei era só você ganhar as provas do fazendeiro você é bom de prova não não sou não quando vai rolar a entrevista com o Gil do Vigor quando ele me der a honra de entrevistar ele Jorge tem algum artista que infelizmente já faleceu e você gostaria de ter entrevistado há muitos muitos mas internacionais agora aqui do Brasil adoraria ter entrevistado a Dina Sfat de quem eu era monstrosamente fã adoraria ah eu e Isabel Oliveira cairia pra trás com a Laura Pausini gente já entrevistei a Laura Pausini é uma fofa uma coisa linda de doce inteligente se esforçando pra falar português Jorge a festa da filha da Virgínia Fonseca Fonseca está gerando muito boato pós festa tudo pelo fato da decoradora não ter dado os créditos aos fornecedores das lembranças luxuosas hoje o pau que adorou gente que pessoas né complicadas menina situação difícil da Carol Nakamura realmente o filho dela adotivo se eu não me engano de nove anos nove anos ele resolveu ir morar com a mãe biológica a guarda dela era provisória e o que eu soube eu acho que ela até já falou isso em alguma matéria mas o que eu soube não Cássia vou não mas o que eu soube é que o menino muito inteligente pra idade dele ele usava esse fato dela não ter a guarda definitiva dele como uma moeda de troca quando ela ela mandava ele estudar por exemplo e ele dizia ah se você ficar mandando estudar eu vou pra juizado e digo que a sua guarda não é definitiva e vou voltar pra minha mãe se ela brigava com ele ele falava você não tem minha guarda eu vou voltar pra minha mãe então dizem que poderia ter sido isso talvez ele esteja querendo dar um susto nela não sei não sei se uma criança seria tão inteligente assim a Hebe eu entrevistei duas vezes era maravilhosa deliciosa viu que eu entrevistei entrevistei o Vilca entrevistei o Tarciso entrevistei o Paulo José entrevistei N7 tão desses que morreram agora eu adoraria ter entrevistado também Jardel Filho eu nunca entrevistei Jardel Filho adoraria então assim gente só pra falar um pouquinho de nossa querida Juma Marroá nos próximos capítulos de Pantanal hoje já começou a dar uma mostragem disso a Juma vai romper com o jesuíta Barbosa também conhecido como Jove por conta dessa incompatibilidade de situação física ela não quer ficar morando naquela fazenda e ele quer ficar lá porque pra cada vez mais estudar como ser um peão e agradar o pai se o Boninho entrasse na live Jorge ia cair pra trás não eu ia ficar feliz ia falar Boninho me leva mas eu acho que eu não ia cair pra trás não eu acho capaz você e Solange Gomes disputarem quem era o pior a Vanessa também eu não ia ser tão ruim assim não eu só não ia ser bom em prova de resistência prova de resistência é desistir no primeiro 30 segundos a não ser que fosse aquela prova você acha que o primeiro que sair já tá na DE já tá no paredão aí talvez eu segurasse um pouquinho do contrário eu ia sair na primeira podia valer eu ficar me desgastando horas e dias não ia também eu tô dizendo isso aqui vai que na hora eu olho pra aquele carro era capaz de me matar salve Gustavo salve meu querido então assim Juma deixando Jove vai abrir caminho pra Zé Lucas do nada porque tá tendo um trenzinho amoroso ali né Trindade tá apaixonado pela princesa Irma Irma não esconde que tem uma atração pelo Trindade mas também está muito interessada em José Lucas por José Lucas lembrar muito o Zé Leôncio que ela conheceu na juventude isso deve mexer com o interior dela com a fantasia dela e já José Lucas do nada está visivelmente encantado pela beleza de Juma e Juma que gosta de Jove Jove que já transou com Guta Guta que já transou com Tadeu Tadeu que vai pegar Zé Zé que vai pegar Tenório Tenório que pegou Bruaca Bruaca que deu sem saber pra Levi Levi que já deu uns pegas em Muda Muda que tá fazendo jogo duro com Tibério e aí Tibério tá estacionado esperando Muda deitar pra ele usar ele ou seja mil trenzinhos amorosos em Pantanal então vamos aguardar os próximos capítulos pra ver como é que vai ficar essa tensão entre os irmãos e também tensão entre Trindade e José Lucas por conta de Irma cadê o Luan Santana Riaquino não sei gostaria muito que ele estivesse aqui em casa mas não sei cantando pra mim você entrevistou o Clodovil não o José Wilker já o Clodovil acho que não Clodovil não lembro acho que eu não entrevistei não acho que eu tivesse entrevistado eu lembraria pela inteligência dele o Wilker era maravilhoso maravilhoso divertido engraçado debochado às vezes até debochado um pouquinho demais dependendo do dia mas era uma figura assim icotérrimo inteligente térrimo olha quase um terrorista pois é Jorge eu já tive a oportunidade de chegar perto de conhecer a Madonna conhece alguém que entrevistou ela de fato é uma pessoa insuportável difícil de lidar eu não o mais perto que eu cheguei dela foi no show do Girly Show na turnê do Girly Show que foi no Maracanãzinho em que eu fiquei assim eu aqui e Madonna aqui eu estiquei a mão e meu dedo da Madonna quase se cruzaram assim aí eu levei uma cotovelada meu óculos partiu no meio eu fui carregado a minha amiga que estava comigo foi levada de quase de maca para sair de lá mas foi o mais perto cheguei na Madonna assim quem entrevista a Madonna costuma dizer que ela é inteligente que é uma entrevista maravilhosa agora que ela tem pouco de tolerância zero se você faz a pergunta que ela acha que a pergunta não foi bem formulada ou que é meio boba ela não demonstra que tem paciência com a sua com a a ignorância ou a ingenuidade da pessoa ela dá-lhe uma lambada mas de uma maneira geral muito bom entrevistar ela isso da Juma separar do Jove aconteceu na primeira versão aconteceu sim porque ela não quer ficar naquela fazenda então ela vai passar por muito conflito por conta disso ela não quer esse Trindade é um sonho gente Trindade é um sonho Tiberio é um sonho Levi é um sonho Alcides é um sonho aquele menino que é o Tom Esquiavo o João Zoinho também um pitel então aliás gente eu queria entender tem um elenco todo de Pantanal aí chega no final dos créditos aparece sim elenco Tom Esquiavo eu queria entender por que não botam o Tom Esquiavo lá do fim dos créditos de Pantanal pra abertura um nome gente gente um nome Gustavo Fernandes meu filho Bruno Luper um nome que você tira lá o cara aparece todo dia lá no curral do Zé Leôncio é um nome pega o nome do Tom Esquiavo e bota lá na frente na abertura pô que sacanagem o cara ainda fez consultoria pros peões que ele tem ampla experiência nisso achei o fim do mundo ah tô protestando Tome queremos Tom na abertura da novela eu esqueci de comentar sobre a entrevista da Alane de Jesuíta no Fantástico você acreditou que eles não estão ficando acreditei demais ele é gay e ela é bi acreditei totalmente as pessoas é que inventam essas fantasias né de ai o casal tá indo muito bem na novela virou na vida real ah não tem nada não vejo aliás eu nem acho a química dos dois tão maravilhosa assim não inclusive nem se comeram ainda tô muito decepcionado Jorge quais são as suas expectativas pra novelas segundo as intenções e o remake de Dona Beja na HBO Didio eu cheguei num momento da minha vida depois de muito tempo trabalhando com isso que eu não crio expectativa pra nada a minha expectativa sempre é que seja uma bela produção e que faça jus ao tempo que a gente dedica pra assisti-las é a minha única expectativa então eu espero que seja fantástica e que sejam bem diferentes da Dona Beja que a gente viu na manchete eu quero outra versão não quero um remake eu queria uma outra novela contando a história de Dona Beja que seria bem interessante Marli Panciano meu amor bom dia a emoção de ter entrevistado Tarcísio Meira maravilhoso mas outra entrevista difícil Tarcísio era difícil entrevistar mas tá rindo do que Zoiudo Bial vai falar de Bibi tô aguardando diz Isabel Oliveira Bial vai falar de Bibi legal você gostaria de entrevistar o Mick Jagger hum gostaria gostaria de entrevistar o Mick Jagger Madonna é verdade que a Tata Werneck é chata e arrogante não nenhuma Carolina ela é piadista demais sabe ela é muito piadista então é uma entrevista difícil pra falar com ela porque ela fala tanta brincadeira tanta piada tanta coisa que quando você vai tirar o áudio dela você não vê que não aproveitou muita coisa mas não acha ela arrogante não eu entrevistei ela uma vez achei ela ok não foi uma entrevista que eu fiquei ai que delícia não fiquei com antipatia achei ela normal ah mas vai partir meu coração ver os dois separados mas é pouco tempo a Bibi eles ficam juntos no final tá aqueça seu coração e isso não vai mudar nunca é que Leandro Lima na pele de Levi é que homem mais lindo qualquer pele na pele de coisa mais linda na pele do Levi é um gato maravilhoso incrível alguém perguntou aqui se eu iria fazer live com o Arthur Aguiar não não pretendo fazer live com o Arthur Aguiar não eu pretendo fazer live com o Arthur Aguiar quando ele tiver um trabalho pra fazer numa novela ai a gente fala do novo trabalho pode até comentar o BBB mas nesse momento que ele ainda está muito perto do BBB eu não tenho vontade de fazer live com ele ou ele lançar um DVD alguma coisa ai eu gostaria de entrevistar nesse momento não mas por falar em Arthur Aguiar é é hoje o Rodrigo Mussi já está aparecendo cada vez mais ele contou que tem falado com vários participantes do BBB como o Eliezer que foi muito próximo dele a Eslo o Lucas e que inclusive conversou longamente com o Arthur Aguiar que era desafeto dele no programa mas que aqui fora ele abriu uma possibilidade de querem amigos achei isso muito bacana fiquei feliz pelos dois então é Rodrigo volta logo aí Rodrigo quero fazer uma live comigo Rodrigo Mussi quero muito 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 meus amores encerrando por hoje obrigado pela companhia de vocês vocês sempre são tudo na minha vida não tem como agradecer estarem aqui até tão tarde comigo 1.08 da manhã lembrando que amanhã 19 horas tem live com Marcinha Provezan não deixem de marcar presença e prestigiar a gente vão no meu site www.majmavela.com.br dá uma curtida nessa live e comente ela porque ajuda no engajamento e depois dá um pulinho no meu YouTube Jorge Brasil pede pro seu primo pro seu tio pro padeiro todo mundo curte lá que eu tô precisando de curtida lá também porque eu vou produzir daqui a pouco para o YouTube tá? Obrigado pelo carinho de todos vocês tenham um bom descanso e amanhã a gente se vê